Na primeira leitura de hoje, encontramos um relato sobre os líderes religiosos da época, conhecidos como Sinédrio, que era uma espécie de conselho judaico supremo. Eles estavam extremamente irritados com os apóstolos, especialmente Pedro e João, por pregar sobre Jesus Cristo e por realizarem milagres em seu nome. Então, os líderes religiosos prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor os libertou e os instruiu a continuar pregando no templo. Pela manhã, quando os líderes religiosos descobriram que os apóstolos não estavam mais na prisão, ficaram perplexos e não conseguiram entender como isso aconteceu. Os líderes religiosos então receberam a notícia de que os apóstolos estavam pregando no templo como de costume. Eles foram buscá-los, mas sem violência, com medo de serem apedrejados pelo povo, que estava do lado dos apóstolos devido aos milagres e ensinamentos que estavam testemunhando. Portanto, esse trecho destaca a coragem dos apóstolos em continuar pregando o Evangelho, apesar da perseguição e oposição das autoridades religiosas da época, e também mostra a intervenção divina para protegê-los e permitir que continuassem sua missão de divulgar a mensagem de Jesus Cristo. Na primeira leitura de hoje, encontramos um relato sobre os líderes religiosos da época, conhecidos como Sinédrio, que eram uma espécie de conselho judaico supremo. Eles estavam extremamente irritados com os apóstolos, especialmente Pedro e João, por pregar sobre Jesus Cristo e por realizarem milagres em seu nome. Então, os líderes religiosos prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor os libertou e os instruiu a continuar pregando no templo. Pela manhã, quando os líderes religiosos descobriram que os apóstolos não estavam mais na prisão, ficaram perplexos e não conseguiram entender como isso aconteceu. Os líderes religiosos então receberam a notícia de que os apóstolos estavam pregando no templo como de costume. Eles foram buscá-los, mas sem violência, com medo de serem apedrejados pelo povo, que estava do lado dos apóstolos devido aos milagres e ensinamentos que estavam testemunhando. Portanto, esse trecho destaca a coragem dos apóstolos em continuar pregando o Evangelho, apesar da perseguição e oposição das autoridades religiosas da época, e também mostra a intervenção divina para protegê-los e permitir que continuassem sua missão de divulgar a mensagem de Jesus Cristo.